Olá alunos, voltamos à aula de redação, já tivemos a primeira parte, a parte de tipologia textual, descrição, na ação e dissertação. Estudamos a dissertação de maneira introdutória e agora vamos entrar na construção do texto, ok? O que nos interessa hoje é aprender a escrever, a colocar a mão na massa, a construir o texto. A tipologia textual de hoje é dissertação, tudo bem? Antes de entrarmos nessa parte de desenvolvimento do texto introdutório, da introdução, que é o estudo de hoje, lembrem-se, estudo de hoje é a introdução, vamos falar sobre como se fazer uma boa redação e de que maneira, o que eu preciso trazer em termos de conhecimento para que minha redação fique muito boa, né? A ideia básica é conhecimento de mundo, o que é que eu trago em termos de conhecimento, de leitura que eu faço, de vídeos que eu vejo, não é isso? De diálogos que eu tenho, o que eu trago em termos de informação que podem fazer com que o meu texto se torne agradável. é com brilho frente ao examinador, esse é o primeiro ponto. E segundo, o conhecimento técnico que eu preciso para desenvolver o conhecimento que eu tenho sobre o assunto e esse texto estar dentro dos moldes adequados para uma avaliação dissertativa ou de um texto dissertativo. A brincadeira é, o conhecimento de mundo, eu posso ajudar a vocês? Não muito, eu vou até sugerir assuntos aqui, discutir alguns pontos, mas basicamente esse conhecimento de mundo já vem com vocês, tudo bem? A parte que me cabe nessa aula é o conhecimento técnico do texto, como elaborar um texto dissertativo, mais especificamente hoje, a introdução dissertativa. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar conhecimento de mundo, que você já tem, com as técnicas que eu vou passar agora e juntos nós vamos construir várias redações interessantes, ou melhor, vários parágrafos de introdução interessantes. Um ponto importante é, quando se fala de tematicidade, o meu conhecimento de mundo deve estar aí viajando ou navegando por três pontos básicos. O primeiro é, a noção de universalidade temática, isso é importante, por exemplo, saber o que é a globalização, subprime, genoma, temas subjetivos, amor, tempo, felicidade, saber, ter o mínimo de informações ou de insumos na construção de um texto que prevê a noção de cotidiano, como precariedade da saúde pública, o fenômeno das rolas perdidas, o temor social, e temos polêmicos, que normalmente tem polarização, né gente? Intolerância religiosa, legalização do aborto, instituição da pena de morte, legalização da liberação do uso da maconha, por exemplo. A brincadeira é, eu normalmente vou encontrar um tema nesses três moldes aqui, ou nessas três linhas. Se eu tenho um bom conhecimento de mundo nessas três linhas, e somo isso às técnicas aprendidas hoje, eu consigo montar uma excelente introdução. Então, essa é a ideia, ok? Vamos brincar um pouco mais. Quando se faz uma redação dissertativa, eu monto o texto com uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Vocês ouviram falar de introdução, desenvolvimento e conclusão a vida toda, desde o ensino fundamental do sexto ano, por exemplo, né? Essa brincadeira de introdução, desenvolvimento e conclusão, diz respeito a uma formulação de tese, quer dizer, você elabora uma tese a ser defendida. É interessante, você também apresenta fatos e toma decisões, ou toma posições dentro desse parágrafo de introdução. Essas posições são posições mais tímidas, mais reduzidas, porque na realidade você vai desdobrar isso no texto, no parágrafo de desenvolvimento, ou nos parágrafos de desenvolvimento. Então, no desenvolvimento você defende essa tese, por exemplo, ou ainda desdobra o posicionamento tomado lá na introdução. Tudo bem? Então, aqui, você apresenta o texto ou o assunto de maneira básica, com um parágrafo só, e vai desdobrar esse parágrafo em outros parágrafos chamados de desenvolvimento. Bem, e a conclusão? Na conclusão, por exemplo, você faz um arremate de texto, não é isso? Você arremata o texto reforçando o quê? A ideia que você defende. Então, ou a tese, quer dizer, a montagem do texto dissertativo passa pela introdução, já é uma pré-defesa de posicionamento, bem suave, bem tênue, um desenvolvimento que desdobra essa defesa e uma conclusão. Por isso, a noção de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, eu tenho apenas um parágrafo de introdução e, de regra geral, um de conclusão. Eu tenho, normalmente, de dois a três ou quatro parágrafos de desenvolvimento. O que define isso é a quantidade de linhas que você vai utilizar, por exemplo, o tamanho do parágrafo, a capacidade de não ser prolixo e etc. Ok? Então, a brincadeira básica de construção do texto dissertativo é essa, introdução, desenvolvimento e conclusão. Tudo bem? Vem comigo ainda. Vamos lá. O parágrafo. Vamos brincar com evidências e posicionamentos, tudo bem? O que é evidência? Evidência é aquilo que você consegue visualizar relacionado ao assunto do tema proposto, por exemplo. Evidência pode ser um fato, pode ser um dado, pode ser um exemplo, um número, uma cifra. Então, são vários pontinhos que estão ali, que não são de regra geral discutidos. São pontos de pensamento ou visão universal. São chamados também de exposições. O posicionamento é o quê? É a opinião a respeito do assunto, uma coisa mais precisa, uma colocação mais individualizada, daquele cara que está escrevendo o texto, né? Que é o quê? Um argumento, olha lá. Uma opinião ou uma defesa. Essa estrutura se chama argumento, ou são argumentos. Então, evidência está para exposição e posicionamento está para argumento, tudo bem? Num texto de regra geral, você dá dados, exemplos, para ratificar o quê? Um posicionamento tomado frente ao tema. Então, você vai defender uma tese, por exemplo, dando exemplos para que sua tese seja fortalecida. Essa é a ideia, ok? Então, dentro do parágrafo, eu tenho evidências e posicionamentos, que são utilizados, de regra geral, a evidência, para ratificar um pensamento e o posicionamento para mostrar sua visão. O que você gostaria como solução. Então, é isso. A noção de evidência é o quê? É um fato que comprova algum posicionamento. Então, na realidade, evidência e posicionamento se reforçam. O posicionamento mostra que você tem capacidade de opinar sobre o assunto. E a evidência mostra que você conhece o assunto e consegue ratificá-lo. Tudo bem? É fácil? Vem comigo. Vamos continuar um pouquinho mais. Uma noção de exposição em um texto, por exemplo. Resolver o problema do meio ambiente é passar por soluções um pouco mais pontuais, como a recuperação da camada de ozônio, ok? Olha lá, que hoje se encontra em 78% do seu tamanho normal. Isso aqui é um dado estatístico, uma exposição, um fato, que comprova o meu argumento. Aí eu continuo. O fim da matança de baleias no Pacífico hoje chegando a 2 mil espécies por ano. Olha que quantidade absurda. Ou ainda a eliminação de, olha só, eliminação de 15 milhões de automóveis não fiscalizados, que empanturram a nossa atmosfera de gás carbônico. Perceberam que esses três exemplos serviram para ratificar a ideia de que o nosso meio ambiente está sendo lesado e esses números conseguem reforçar essa ideia? Então, esses dados aqui sublinhados são chamados de exposições. Tudo bem? É fácil? Vamos lá. Vamos para um texto basicamente argumentativo. A sociedade precisa se conscientizar da necessidade de conservação ambiental. Perceberam que é a opinião de quem está escrevendo? Continua. E para que essa conscientização se transforme em ações, olha que legal, necessitamos não só de informações mais apuradas sobre o ecossistema, como também de políticas educacionais de orientação à população. Olha que barato. Sem a mobilização da sociedade civil, qualquer alçação do Estado se tornará residual. A brincadeira aqui é interessante, quer dizer, eu vou argumentando em cima da ideia de que eu preciso de ações que eduquem, não é isso? E ações policiais, né? Ações que conscientizem e ações que tomem conta para que o meio ambiente não seja tão lesado. Mas perceba só, aqui, basicamente, o texto é formulado de opinião e não de dados, números, cifras. É um texto de base argumentativa, viram? Então, o texto expositivo é aquele que apresenta dados, números, cifras, evidências que são universais. E o texto argumentativo é aquele texto que caracteriza a opinião de quem está escrevendo. Tudo bem? É fácil? Vem comigo, essa noção de texto construído só com argumentos é própria da dissertação. A dissertação não tem obrigação de utilizar exposições sistematicamente. O mais importante é o posicionamento do autor do texto frente ao tema. Tudo bem? Continua comigo, vamos brincar um pouco mais. Vamos falar de introdução dissertativa, tudo bem? A introdução tem vários modelos para se construir. Eu posso construir introdução com causa e efeito, por exemplo. Eu posso construir com enumerações, eu posso construir com definições, com refutações. Há várias técnicas de construção do texto dissertativo. Vamos brincar com algumas aqui. A primeira a ser utilizada é a noção de partes. Eu vou separar o meu parágrafo de introdução em duas partes, tudo bem? A primeira parte vai trabalhar argumentos e exposições. Vocês já sabem o que é, ok? O que são. A segunda parte também vai trabalhar argumentos e exposição. Vocês também sabem o que é. Se vocês já têm a noção de argumentos e exposições, atentem para que, na primeira parte, eu utilize o quê? A tomada geral sobre o assunto tema abordado. Então, eu tenho um tema abordado a ser abordado, eu tenho uma tomada geral no primeiro parágrafo, e no segundo parágrafo, eu faço um arremate da tese caracterizando uma relação mais próxima com o tema. Então, enquanto no primeiro parágrafo eu vou falar de maneira mais geral sobre o assunto, sobre o tema, no segundo parágrafo eu vou dar precisão na aproximação entre tema e a tese a ser defendida por mim, tudo bem? Vamos brincar, as duas partes vão trabalhar juntas agora, quer ver? Vamos brincar com o tema crack de quem é o problema, ok? Eu tenho o tema crack de quem é o problema e preciso desenvolver a minha introdução. Vou fazer o seguinte, no primeiro parágrafo, ou na primeira parte, desculpa, não é parágrafo, isso aqui é um parágrafo apenas, Na primeira parte, eu vou desenvolver o texto sobre crack de maneira geral, quer ver, ó? Há hoje um exército de zumbis, de viciados em crack no país, e a massa, mais de um milhão de pessoas, aumenta de modo inversamente proporcional a ação do Estado no combate ao tráfico e no oferecimento de tratamento aos dependentes. Falei sobre o crack, falei do número de pessoas, utilizei até uma exposição aqui, perceberam? Falei de maneira geral, mas não me posicionei tão claramente ainda. Vou fazer a noção de aproximação entre tema e a tese a ser defendida por mim, ó. Barata de rápida absorção e com capacidade impressionante de viciar o organismo, a droga já atinge a todas as classes sociais e já pode ser considerada uma epidemia contra a qual todos precisamos agir rapidamente. me posicionei, dei uma noção de solução, não foi isso? Unir a primeira parte que é genérica, a segunda parte que brinca com a aproximação entre tema e tese e aqui, ó, sumando as duas, eu monto a minha introdução. Essa introdução, que é a soma dos dois textos, ó, introdução crack de quem é o problema, monta o parágrafozinho, um parágrafozinho perfeito, que trabalha de maneira geral o assunto, localiza o assunto na defesa de tese e faz e monta uma precisão muito interessante na construção do meu texto. Olha a leitura total, ó. Há hoje o exército de zumbis de viciados em crack no país e a massa, mais de um milhão de pessoas, aumenta de modo inversamente proporcional à ação do Estado no combate ao traficante e no oferecimento de tratamento aos dependentes, tudo bem? Barata de rápida absorção e com capacidade impressionante de viciar o organismo, a droga já atinge a todas as classes sociais e já pode ser considerada uma epidemia contra a qual todos precisamos agir rapidamente. E olha que interessante, de quem é o problema? O problema é de todos, todos precisamos agir rapidamente. Perceberam que eu aproximei a noção de defesa de tese ao tema proposto? Eu vou defender a tese de que todos nós somos responsáveis pelo problema, pelo crack. Tudo bem? Vamos continuar nesse mesmo padrão? Acompanhem só. Agora eu tenho um outro tema, religiosidade versus sociedade contemporânea. Ok? Um outro tema. A primeira parte, como eu falei, vai ser geral sobre o tema e a segunda parte vai arrematar a minha tese frente ao tema proposto. Quer ver? A religiosidade geradora de intolerância, fundiada na fé em um universo sagrado, com seres superiores que ditam nossas ações e consequente destino, já provou a sua força letal contra a humanidade na Idade Média, tá vendo? Na ação da Igreja Católica lá atrás. Essa brincadeira é uma visão geral do tema aqui, tá vendo? Fazendo uma retrospectiva, ou uma trajetória temporal, indo lá no passado. E eu vou arrematar o meu texto, ó. Lutarmos contra esse histórico não é apenas uma necessidade de cunho ético universal. Ético é a noção de certo e errado, né? Mas uma ação de urgência para evitarmos o colapso da civilização moderna. Olha que interessante. Essa aqui é efetivamente a defesa da minha tese sobre o assunto. A ideia de quê? De que nós precisamos nos mobilizar para evitar que a religiosidade atrapalhe a estabilidade das relações humanas. Olha que interessante. Juntando os dois parágrafos, eu tenho um parágrafo de introdução. Desculpa, dois parágrafos não. Duas frações. Na realidade, representam apenas um parágrafo. Tudo bem? Vamos lá para ele, ó. Introdução. Religiosidade versus sociedade contemporânea. Vamos ver como se fosse agora um parágrafo só, né? A religiosidade geradora de intolerância, fundiada na fé, em um universo sagrado, com seres superiores que ditam nossas ações e consequente destino, já provou a sua força letal contra a humanidade na Idade Média. Lutarmos contra esse histórico não é apenas uma necessidade de cúmulo ético universal, mas uma ação de urgência para evitarmos o colapso da civilização moderna. Que interessante. Perceba que o arremate da minha tese está nessa parte destacada em vermelho. Esse é o arremate de tese que me dá sustentação. Esse desdobramento dessa tese vai ser feito aonde? No desenvolvimento. Há muito o que defender ainda. Há muito o que desdobrar. Mas, basicamente, eu já me posicionei de maneira clara dentro do meu parágrafo de introdução. Há técnicas de introdução, por exemplo, que evitam esse desdobramento um pouco mais extenso da defesa de tese na introdução. Mas não há por que se ter medo de passar a defender a tese no parágrafo introdutório, já que há insumos infinitos sobre qualquer assunto. Então, você faz um posicionamento mais claro, faz uma defesazinha mínima e depois desdobra essa defesa lá no desenvolvimento. Tudo bem? Bem, então aqui eu consegui montar, voltando aqui, consegui montar o meu parágrafo de introdução. Ok? Vamos brincar mais um pouquinho. Olha, o tema agora é a educação ecológica. O tema educação ecológica vai falar de maneira geral na primeira parte, e na segunda parte vai aproximar o tema da minha tese. Quer ver? É fato que o lixo produzido nas zonas urbanas não só é um grave problema ambiental, como também econômico. O simples ato de se jogar papel nas ruas gera custos muito expressivos, com contratação de funcionários, de limpeza, transportes especiais, infraestrutura e logística. Está vendo? Eu disse que é um problema ambiental e econômico. Tudo bem? Falando sobre o que? Educação ecológica. Continuando o texto, eu digo, ou nos educamos ecologicamente e entendemos que a noção de consumo se tornou um vício, ou pagamos a conta com custos operacionais, e provavelmente com a existência do próprio planeta. Melhor que isso, eu junto agora, a defesa de tese é que o preço pode ser muito caro, em dinheiro, mas talvez com a sobrevivência do homem. Por quê? Porque lesa esse descuido ecológico ambiental, lesa um problema que é a sobrevivência do próprio planeta, que é a nossa única e possível casa. Não é isso? Então vamos brincar um pouquinho. Olha só, somando esses dois fragmentos, eu tenho um parágrafo de introdução, beleza? Lendo o parágrafo de introdução de novo para ficar claro. Olha só, é fato que o lixo produzido nas zonas urbanas não só é um grave problema ambiental, como também econômico. O simples ato de se jogar papel nas ruas gera custos muito expressivos com contratação de funcionários, limpeza, transportes especiais, infraestrutura e logística. Ou nos educamos ecologicamente e entendemos que a noção de consumo se tornou um vício, tá vendo? Ou pagamos a conta com custos operacionais e provavelmente com a existência do próprio o quê? Do próprio planeta. Aí eu matei o texto e a parte final deixa clara a defesa da minha tese. Tudo bem? Ok? Vamos brincar um pouco mais. Nós vimos o primeiro modelo. Vamos para o segundo modelo agora. Esse modelo também é interessantíssimo. Quer ver? Caminhos específicos na construção da minha introdução. Perceba que essa aula até agora é falando só sobre introdução dissertativa. Trabalhamos os aspectos de fragmentos, juntamos esses fragmentos, colocamos no segundo fragmento uma precisão na defesa de tese, não é isso? E agora entramos em outra técnica que são os caminhos específicos. Podem ser utilizados individualmente ou combinados. Atentem para isso. Interessantíssimo. São interessantíssimas essas técnicas. Quer ver? Primeiro, definição. Pensa num tema qualquer e pergunte o que é o tema. A sua resposta pode ser uma parte da sua própria introdução. Então, definir o tema, por exemplo, pode ser um pedaço na montagem da sua introdução. A oposição. Fazer uma dicotomia, uma divisão do assunto trabalhando antíteses. Ou paradoxos, de repente, se você está dentro de uma base de linguagem figurada. A brincadeira da comparação e da oposição é muito interessante. Comparação e oposição se apresentam muito bem combinadas, por exemplo. Você vai falar sobre desemprego. É interessante se falar do desemprego no Brasil e desemprego na Espanha, por exemplo, que atinge índices alarmantes. Então, a comparação e oposição são muito interessantes na montagem do parágrafo. A sequência de interrogação, por exemplo, quer dizer, você pode fazer perguntas no texto. Essas perguntas, na realidade, têm respostas que você já detém. Quando você faz uma pergunta de regra geral, você faz a pergunta para suscitar a defesa da sua tese através de afirmações. Então, a pergunta, na realidade, é feita para te inspirar a respondê-las. Não é isso? Isso se faz de regra geral lá no desenvolvimento. As interrogações. Olha, proposições para desenvolvimento de argumentos. Tem mais caminhos. A trajetória histórica, a noção de se discutir um assunto fazendo um retrato passado-presente, por exemplo. A comparação, por exemplo, que eu falei para vocês, que pode ser utilizada junto com a oposição. A enumeração, que talvez seja a técnica mais fácil na construção do texto dissertativo. É uma sequência de dados que somados definem um tema. Por exemplo, você pega o tema e relaciona três dados que estão na sua cabecinha e monta o parágrafo inicial. Já vamos falar sobre isso. E a metaforização, o uso de linguagem figurada para a elaboração de um texto rico. A metaforização é a capacidade que o cara tem, que o locutor, o falante ou o escritor tem, de articular a comunicação de maneira a escrever uma coisa e falar outra. A noção de figuração, que é uma linguagem muito elaborada normalmente. O texto bem feito nesse nível é um texto muito rico, ok? Continua comigo. Vamos continuar um pouco mais, tá? Introdução. Vou voltar para vocês darem uma olhadinha de novo, para a gente não perder o raciocínio. Vou voltar lá atrás. Definição é a primeira técnica. Primeiro caminho, não é isso? Vou utilizar a técnica de definição. Então, está aqui, ó, introdução por definição, com o tema tolerância. Então, pergunta para você mesmo. Fala assim, ó, o que é a tolerância? Essa resposta já pode introduzir na sua redação, quer ver, ó? Olha só. O que é a tolerância? Tolerância é a possibilidade de entendimento da própria liberdade e dos direitos do outro. Tudo bem? É o recurso mais poderoso rumo à instabilidade nas relações humanas. O que é que eu fiz aqui? Eu defini na realidade a tolerância. E vou arrematar minha tese como eu fiz nos anteriores. Quer ver? Olha que interessante, ó. Visto que a sobrevivência do indivíduo depende da compreensão dos valores da coletividade. Perceberam que eu arrematei a minha introdução nessa segunda parte? Utilizando uma base de definição, que foi a primeira parte. Então, eu posso utilizar uma definição. Essa definição pode ser estendida através de um argumento mais consolidado para definir a minha tese. Tudo bem? E aí eu vou defendê-la nos parágrafos de desenvolvimento. Olha que interessante a próxima agora, quer ver, ó. Continua. Introdução em modelo de interrogação, danos ao meio ambiente. Vamos brincar com as perguntas na redação. Olha que interessante, ó. Até quando vamos envenenar nossos pulmões com o gás carbônico produzido por inúmeros automóveis e fábricas? Que posição deveríamos tomar frente à necessidade descontrolada de tecnologia que promete avanço na vida do homem sem considerar os danos ao meio ambiente? Vale a pena consumir sem regras, lesando o futuro dos nossos filhos? Fiz várias perguntazinhas ali, tá vendo? Na minha introdução. Claro que essas perguntas são um eixo básico para eu poder depois desdobrar o assunto, os meus pensamentos, os pensamentos que eu tenho a respeito do assunto. Mas eu vou arrematar a minha tese, querido? Prestem atenção. Fiz a sequência interrogativa, vou somar ao arremate, ó. Não podemos separar meio ambiente da vida humana. A existência desta depende daquele, tá vendo? E desta da vida humana. E daquele do quê? Do meio ambiente. Então a brincadeira aqui nessa construção de texto é, eu fiz uma sequência interrogativa, não foi isso? Somei a uma defesa mais extensiva, mais precisa ou extensiva da minha tese e montei o meu parágrafo introdutório. É muito simples, ok? Arremate de tese. Uma outra modelo que eu tenho é a linha temporal, a brincadeira do passado até o presente. Vamos trabalhar um pouquinho? Olha o termo, o termo é bem subjetivo, o bem e o mal, né? Vamos brincar um pouquinho dessa maneira, ó. Desde a antiguidade, as sociedades procuram definir suas atitudes em preceitos morais. Preceito moral é aquilo que nós herdamos pela vivência, né? Pela repetição de ações, não é isso? É normalmente trazido do histórico familiar ou cultural, né? O bem e o mal invertem-se com o passar dos eventos históricos, dependendo da cultura analisada. É verdade. A noção de certo ou errado, moralmente, ela é muito oscilante, né? Por exemplo, a noção de casamento no Brasil é moral se casar com uma pessoa só. Em outros países, um homem, às vezes, é casado com várias mulheres, né? Então, esses preceitos não são tão sólidos, né? Continua comigo. Eu fiz uma linha temporal da antiguidade aos dias de hoje, não é isso? Ou tentar-se me aproximar dos dias de hoje, né? A brincadeira é, ó, vou somar ao arremate da minha tese essa linha temporal, ó. Nesse sentido, é importante que na contemporaneidade nos preocupemos com os valores éticos, os quais não são vinculados aos valores culturais pré-existentes, mas com a busca do bem em detrimento do mal, do bem geral, líquido e racionalizável. Perceberam que essa parte aqui arremata, olha só, é o arremate da minha tese, ela arremata a minha tese, mas utilizou como base o quê? Uma linha temporal, uma sequência de tempo passado, presente. Tudo bem? Montei meu parágrafo de introdução com esses dois fragmentos. Continua. Tem uma outra técnica de introdução muito interessante. Essa técnica de introdução é interessante por quê? Porque ela utiliza a anterior, mas ela mistura vários aspectos. Por exemplo, eu posso juntar definição com enumeração, com causa e efeito e etc. Vamos brincar com um exemplo aqui, quer ver, ó. Vou fazer uma introdução, o tema vai ser direitos e deveres. Repitam aí, direitos e deveres. Vou fazer o seguinte, vou começar o tema direitos e deveres com uma definição, tudo bem? Direitos e deveres são princípios que regem a relação com o próximo. Tem origem nos costumes e na noção de ética. Nos dois, tá vendo? Tanto costumes quanto noção de ética. Vou agora utilizar a base de oposição. A cultura brasileira, com relação ao casamento, trata dos direitos e obrigações de maneira diferente de países do Oriente Médio. Por exemplo, fiz uma oposição e uma comparação. Tá vendo que barato? E agora eu vou somar a parte de definição e a parte de oposição, uma interrogação. Olha que barato. Considerando o valor de costume, pode-se acreditar que o bem social pode ser alcançado por meio de leis que limitem ações de indivíduo na sociedade? Ou pela ética, capacidade indômita do homem de diferenciar o certo do errado, que deveria ser o norte de qualquer norma de conduta? Fiz uma definição no início, fiz uma oposição no meio, uma comparação também, e abaixo aqui eu fiz uma sequência de interrogações. E não tem um parágrafo rico de introdução. Tudo bem até agora? Agora vamos para o quarto modelo de introdução, ok? O quarto modelo de introdução é também muito interessante. E talvez o mais fácil. Se você tem dificuldade em construir texto dissertativo, se agarra agora a esse modelo, porque ele é muito simples, muito fácil. Primeira coisa é, eu leio o tema. Já sei qual o tema, ok? Agora eu vou pensar no tema e vou pensar em assuntos que se correlacionam ao tema e podem ser desdobrados no texto. Então eu penso, por exemplo, em uma causa relacionada ao tema, uma segunda causa relacionada ao tema, uma terceira causa relacionada ao tema, ok? E brinco. Eu pego esse tema junto a termos de ligação, junto a todas as causas, e nessa brincadeira, nesse mexido, nessa comida gostosa, eu tiro um paladar fantástico, que é o quê? A construção de um parágrafo de introdução, utilizando o tema e uma enumeração, nesse caso, de causas. Então vamos brincar de novo, ó. Eu tenho uma enumeração de causas, tenho o tema, e vou juntar isso aí, amarrar isso aí, através do quê? Dos termos de ligação. Quem não aprender essa técnica, misericórdia, vai me matar do coração, ela é muito simples. Percebam como é fácil. Tema, mais termos de ligação, mais causas, mais uma enumeração, com três pontos aqui, não é isso? Vamos brincar. Imagine então agora o tema violência contra a mulher, que é um tema comum, um tema fácil de se desenvolver, né? Violência contra a mulher. E eu paro e penso, quais são as causas possíveis da violência contra a mulher? Poderíamos enumerar o seguinte, olha só. A intolerância em todos os níveis, tudo bem? Poderia dizer que também é uma causa da violência contra a mulher, ó. O vício das drogas e o consumo descontrolado de bebida alcoólica, tudo bem? Também poderia dizer que é uma causa da violência contra a mulher, a noção de impunidade no atendimento estatal do Estado, que tira a credibilidade de grande parte das mulheres em buscar a justiça. As pessoas não querem dar queixo, porque acham que o marido, por exemplo, o companheiro, o amigo não vai ficar preso e, consequentemente, elas vão sofrer novos atos de violência, ok? Então a ideia é, eu tenho um tema, tenho três causas, e agora eu tenho que juntar esses quatro pontos. O tema às três causas. Tenho que amarrar isso. E de que maneira eu vou amarrar isso? Através dos termos de ligação que vocês sabem muito bem utilizar. Então a brincadeira é, prestem atenção, introdução, termos de ligação. Eu destaquei em vermelho os termos de ligação, quer ver? Para entendermos o fenômeno do que? Do tema da violência contra a mulher, não é isso? Olha, precisamos compreender com mais propriedade, termos de ligação, a intolerância em todos os níveis, que é a primeira causa, o vício das drogas e o consumo descontrolado de bebida alcoólica, que é a segunda causa, a noção de impunidade no atendimento estatal, que tira a fé de grande parte das mulheres, em buscar a justiça, que é a terceira causa. Então perceba, o que eu fiz aqui? Eu coloquei os termos de ligação em vermelho, o tema e as três causas, e montei um parágrafo de introdução perfeito. Marcelo, como é que eu faço para utilizar esse parágrafo de introdução para modelar o meu desenvolvimento? Vamos destacar aqui, destaquei aqui, essa última causa, a terceira causa, que é a noção de impunidade no atendimento estatal, que tira a fé de grande parte das mulheres em buscar a justiça. Vamos utilizar só essa causa. Estou limpando o quadro, vamos brincar com essa causa, vamos elevar essa causa, e vamos fazer o seguinte, essa causa, que é um fragmento, não é isso? A terceira causa da minha introdução, vai se transformar em base de construção do meu parágrafo de desenvolvimento. Olha que interessante isso. Eu montei uma enumeração, juntei com o tema, não foi isso? Peguei uma dessas enumerações, que foi a terceira causa, deixei como base da montagem do meu parágrafo de desenvolvimento. Olha só, Leiam comigo a causa, olha só, a noção de impunidade no atendimento estatal, que tira a fé de grande parte das mulheres em buscar a justiça. Vou desenvolver, estou falando de parágrafo de desenvolvimento agora, vou desenvolver esse ponto aqui, somente esse ponto, somente essa causa. Rotineiramente, vence mulheres espancadas entrando e saindo de delegacias para dar queixa de maridos ou companheiros. Quando isso ocorre mais de uma vez, com a mesma mulher, fica evidente a incapacidade de o Estado evitar, por meio do poder de polícia, as agressões praticadas. Assim, além de o problema da violência não ser resolvido, olha que interessante, as mulheres perdem a confiança nas instituições e não mais denunciam. Sem denúncia, os índices aumentam ainda mais. Perceberam que esse parágrafo é um desdobramento desdobramento dessa sentença utilizada lá na introdução é uma técnica fantástica. Quer dizer, eu utilizei uma enumeração que é uma causa, que foi a terceira, e desdobrei, montando um parágrafo de desenvolvimento. Se você monta uma estrutura em enumeração, por exemplo, eu numerei causa 1, 2 e 3, eu tenho, no mínimo, garantidos três parágrafos. Cada parágrafo para uma causa, por exemplo. Olha que interessante. Mas percebam que esse parágrafo de desenvolvimento voltou à base de ideia, que é o quê? A violência contra a mulher. O tema aqui não é noção de impunidade, o tema é violência contra a mulher. A noção de impunidade é um insumo que deve ser relacionado à violência contra a mulher. E é o que se fez nesse parágrafo aqui. Tudo bem? Tudo bem? Continua comigo. Introdução 2. Técnica de enumeração. O que a gente faz? Lembra aí? Vamos lá. Eu tenho o tema, junto o meu tema a termos de ligação, não é isso? E junto às causas. De novo, eu vou utilizar três causas relacionadas ao tema. Vamos ver qual é o tema. O tema é favelização no Brasil. Tudo bem? Vamos pensar numa causa da favelização. Pensa rápido. Uma causa poderia ser o histórico déficit imobiliário. Falta construção, falta habitação, falta casa. Não é isso? Segundo, vamos lá? Segundo caso, o acúmulo de crescimento econômico sem a distribuição de renda devida. Quer dizer, o Brasil cresceu, por exemplo, lá atrás, a 10% ao ano, na década de 70, mas não conseguiu resolver o problema da desigualdade social. Não é isso? Então, muita gente não tem dinheiro para comprar. Uma outra causa interessante da favelização no Brasil, as diferenças de desenvolvimento socioeconômico entre as várias regiões do país e seus êxodos. Olha que interessante. A chegada de, a saída de nordestinos em direção ao sudeste, por exemplo, em busca de emprego, com mão de obra não qualificada, acabam vivendo de subempregos e não tendo um lugar decente para morar porque a renda não é suficiente. Olha que interessante. Agora eu tenho que fazer o quê? De novo, misturar tudo isso aqui em um parágrafo de introdução. Vamos fazê-lo? Vamos? Vamos lá. Favelização no Brasil e as três causas. Juntando, olha, leiam comigo aí, vai lá. Para reduzirmos o problema da favelização no Brasil, é fundamental discutirmos o histórico déficit imobiliário. Espera aí. O que está em vermelho é o quê? É termo de ligação. A favelização no Brasil é o tema. É fundamental discutirmos. É um termo de ligação. E o restante são todas as três causas que nós enumeramos. Primeiro, olha lá, gente, o histórico déficit imobiliário. O segundo, o acúmulo de crescimento sem a distribuição de renda devida. E o terceiro, as diferenças de desenvolvimento socioeconômico entre as várias regiões do país e seus êxodos. Vamos de novo utilizar só uma dessas enumerações. A segunda agora. Não é a primeira, não. A primeira é o histórico déficit imobiliário. Vamos pegar a segunda. O acúmulo de crescimento sem a distribuição de renda devida, ok? Vamos brincar um pouquinho. Peguei, ó, marquei. Marquei e vou limpar o quadro para nós analisarmos isso. O acúmulo de crescimento sem a distribuição de renda devida. Vou subir esse quadro e vou fazer um quadro comparativo, ó. Fragmento da introdução, que é a minha segunda causa, montando o quê? Montando um parágrafo de desenvolvimento. Já li o acúmulo de crescimento sem a distribuição de renda devida. Vamos desdobrar agora esse parágrafo. O Brasil, na década de 70, acumulou índices de crescimento similares aos hoje alcançados pela China. É verdade. A ideia do milagre econômico, né? Com a soma dos crescimentos econômicos mais tímidos, mais representativos, das décadas seguintes, décadas de 80, 90, e o início do século XXI, não é isso? Olha só. São econômicos tímidos, mas representativos nas décadas seguintes até os dias atuais. O natural seria alcançarmos um desenvolvimento social mais amplo e igualitário. Com todo esse crescimento desde a década de 70, o ideal seria que nós tivéssemos atingido o ponto fundamental, o sine qua non, que é a desigualdade, né? Isso não ocorreu. E hoje temos 22 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza e sem a mínima possibilidade de obter uma residência digna. Relacionei o quê? Há a ideia de crescimento com a ideia de não distribuição e, consequente, incapacidade de morar bem, de morar num lugar decente, de proliferar a noção de favelização. Olha que legal. Tudo bem? Então, são técnicas muito interessantes na montagem da introdução dissertativa. Falamos de quatro hoje. Na próxima aula, nós falaremos de redação 3, desenvolvimento, conclusão, tema e título e erros comuns. Essa parte vai ser analisada com muito critério. É uma aula mais longa, mas eu preciso muito que vocês tenham o domínio das técnicas de introdução para entrarmos aqui. Já vimos na primeira aula a parte de tipologia textual. Nessa segunda aula, vimos a parte de introdução dissertativa. E na próxima aula, nós fecharemos estudo de redação com desenvolvimento, conclusão, tema e título e erros comuns. Tudo bem? Então, é isso aí, gente. Um grande abraço para vocês e sucesso. Olá! Quantas vezes você já enroscou na palavra dissertação? O que é dissertar? Há vários tipos de texto dissertativo. Há crônicas dissertativas, há textos jornalísticos que dicuem o dissertativo, há textos didáticos que dicuem o dissertativo. Mas o que você deve guardar, o que você deve pensar, é que para reconhecer um texto dissertativo, é necessário verificar se há a exposição de uma ideia. Eu, agora, falando com você sobre dissertação, estou dissertando. Procure guardar uma definição básica de dissertação. Simples, bastante simples. Vamos lá. O tipo de texto em que predomina a defesa de uma ideia é chamado de dissertação. É claro que, do jeito que eu falei, parece que é muito simples fazer um texto desse tipo. E a maioria dos vestibulares exige que se faça uma dissertação. Você deve tanto saber fazer um texto dissertativo como reconhecer um texto dissertativo. Mas vamos imaginar uma situação concreta. Se você quer chegar a algum lugar ao qual você nunca foi, qual é a sua primeira ideia? Você vai ver um mapa, você vai calcular a distância para se chegar a esse lugar, você vai pensar nos meios existentes para se chegar a esse lugar. É melhor ir de ônibus? É melhor ir de carro? É melhor ir de avião? O que você pode fazer? É necessário também que você pense o tempo que vai levar para fazer esse percurso, quais são os lugares pelos quais vai passar. Enfim, você faz um plano e estuda meios de deixar mais fácil essa sua caminhada, esse seu percurso, essa sua viagem, enfim. Para fazer um texto dissertativo, você vai partir do mesmo plano. Vai fazer um plano, vai planejar, vai seguir um caminho e é sempre o mesmo caminho. Pode ser que você escolha meios diferentes, mas o caminho será o mesmo. Vamos pensar nesse caminho? Muito bem. Vejamos três partes essenciais para que você traça o seu planinho e escreva o seu texto. Vejam comigo. Você vai ler o tema e pense o seguinte, qual é o assunto? O que você sabe sobre esse tema? Como é possível você se posicionar acerca desse tema? Depois que você entender qual é o assunto, é necessário que você pense nas informações que possui sobre ele. Você já leu textos jornalísticos acerca do tema? Você já leu reportagens? você já viu na TV reportagens? Você já leu textos didáticos no seu livro, na escola, em geografia, em história? Você conhece textos literários sobre aquele tema? Enfim, pense no maior número de informações possível. E por fim, conclua o seu texto. Esse é o seu plano, esse é o seu caminho. Traçado esse projeto básico para se escrever o seu texto dissertativo, você deve também aprender a reconhecer, como eu disse, um texto dissertativo que outro autor compôs. O caminho será o mesmo, vamos ver qual é o assunto, quais são as ideias discutidas e como se conclui. Vou ler um parágrafo dissertativo para vocês, vocês vão acompanhar e já pensar junto comigo sobre o planinho básico. Tema, como o tema foi tratado e a que conclusão se chegou. Vamos juntos? No mundo moderno, onde é cada vez mais dura a competição pessoal e cada vez mais profundo o abismo da ignorância, não por incapacidade do espírito humano, mas pelo aumento enorme da quantidade de coisas a aprender, a leitura ainda é dos mais decisivos meios para a aquisição de conhecimento. Leitura e personalidade continuam juntas. Diz-me o que lês e te direi quem és. Você conseguiu perceber qual foi o assunto? De que tema o autor tratou? Ele tratou da leitura, mas não da leitura como um elemento banal, da leitura como um elemento diferenciador do indivíduo. E como ele fez isso? Ele caracterizou o mundo moderno. Nós temos um mundo em que a competição é acirrada, em que os meios de informação são vários e todas as pessoas podem ter acesso a todas as informações. Mas o que fará o indivíduo diferente do outro indivíduo? É a leitura. É o que ele lê. Ele encerra o texto dizendo Diz-me o que lês e direi quem tu és. Conclui-se então do texto inteiro que a leitura é o diferencial para o indivíduo. Você concorda que esse autor conseguiu nos persuadir de que a leitura é importante? Eu fui convencida disso. Espero que você também tenha sido. Vamos lá. O que eu gostaria agora é que você entendesse que mesmo sendo um parágrafo, um parágrafo pequeno, são poucas linhas, há uma estrutura textual. Essa estrutura dissertativa será encontrada num texto de dez linhas, cinco linhas, trinta linhas, cinquenta linhas, não importa a quantidade de informações que você tenha. São três partes bem definidas. Nós vamos ver os nomes dados a essas três partes. Fique bem atento e tente reconhecer no seu texto e no texto dos outros esses aspectos formais da dissertação. Vamos lá. Temos primeiro a tese. A tese é o primeiro parágrafo, o momento em que vai aparecer a ideia central a ser discutida. Na tese, você deve buscar da forma mais clara, mais objetiva possível, é informar ao seu leitor qual o posicionamento que você tomará acerca do tema que vai ser desenvolvido. Você definiu bem qual é a tese? Você sabe onde quer chegar? Lembre-se, você só pode fazer um bom texto se você conseguir traçar o seu plano. Você precisa definir. Eu quero chegar a tal ponto. Esse ponto aparece lá no primeiro parágrafo, lá na tese. O segundo momento é o desenvolvimento. É lá que você vai colocar todas as informações que possui sobre o assunto. O que você sabe do assunto no país, fora do país, entre os estados, veja, de acordo com o assunto, você pode traçar comparações, você pode fazer citações literárias, você pode colocar os seus assuntos, os seus conhecimentos dentro do assunto, conhecimentos de geografia, conhecimentos de história, tudo isso no desenvolvimento. Dependendo do número que você tiver de linhas para desenvolver, você vai selecionar aquelas ideias mais importantes. A terceira parte é a conclusão. Na conclusão, você pode apresentar ideias que resolvam o problema que lhe foi dado lá no tema, na proposta, ou você pode simplesmente retomar a ideia central e encerrar o texto. Vejam, essas três partes, então, a tese, o desenvolvimento e a conclusão estarão sempre presentes. como se vai usar cada uma dessas partes, qual é a quantidade de informações que se vai colocar no desenvolvimento e como você vai concluir, será, dependerá da proposta que você tiver para desenvolver no vestibular. Se você tiver 20 linhas, você vai adequar o seu desenvolvimento a essas 20 linhas. Lembrando que o primeiro parágrafo deve ser o parágrafo da tese, o parágrafo introdutório. Se você for muito claro, nesse primeiro momento, o seu trabalho posterior será buscar informações que convençam, que visem persuadir o leitor ou ouvinte de suas ideias. Concluir, para muita gente, é a parte mais difícil, mas não é. Você fez uma excelente tese, você desenvolveu como informações que tinha sobre o assunto, teve tranquilidade para colocar diversos tipos de informações, então você só vai arrematar o seu texto. É um arremate. É para dizer, veja, encerrei a minha exposição sobre o assunto. Vamos lá. O que eu vou propor agora é que você faça o seu texto na sua casa. Vamos ver um tema que já foi de um vestibular, então veja que é um tema adequado a você, ele já caiu num vestibular há algum tempo e você vai traçar o seu planinho e desenvolver esse texto aí na sua casa. Vamos ler junto comigo? Vestibulando, na sua opinião, quais seriam os caminhos para uma melhoria do nível de ensino no Brasil? Muito bem, você entendeu o tema? Você só pode falar da questão do ensino no Brasil. O que fazer para melhorar a educação no país? Esse é um tema objetivo. Você vai falar sobre educação no Brasil e mais especificamente sobre o que é possível fazer para melhorar o nível educacional no país. Há temas que são subjetivos, que é necessário interpretar. Esses temas subjetivos nós vamos tratar em outro momento, numa outra aula. Nesse caso, você definiu você vai falar sobre a melhoria do ensino do país. Como começar o texto? Como começar a sua tese? Comece de uma forma simples. Para melhorar a educação no país, seria necessário que pense em todas as informações que você tem sobre educação. Pense em todos os estados, pense na educação pública, pense na educação particular, tente se colocar na visão do governo, o que o governo poderia fazer, o que a sociedade poderia fazer. Imagine que você vai apresentar um projeto para melhorar a questão educacional no país. É muita responsabilidade, mas se esse tema foi dado para você, vestibulando, é porque você consegue desenvolvê-lo. No fim, na sua conclusão, mais alternativas de soluções podem ser apresentadas, além das que você, porventura, tenha colocado um desenvolvimento, ou simplesmente você poderá fazer uma retomada da tese. Você poderá dizer enfim, para se chegar à melhoria pretendida na área educacional, faremos determinada coisa. Veja lá, você traça o seu plano fazendo a sua tese, retome até o próprio tema, pense em todas as informações e planeje o conteúdo e depois conclua o seu texto. Queridos, desenvolvam esse texto, exercite o escrever. Não se aprende de outra forma a escrever a não ser escrevendo. Lembre-se de que algumas expressões como na minha opinião, eu acho que não são adequadas. Porque se o texto é seu, é claro que o que estará ali é o que você acha, é o que você pensa. Não é isso mesmo? Então, tire o eu do seu texto. Coloque o assunto à frente. Pense que você deve escrever numa linguagem clara, numa linguagem objetiva. Isso também é treino. Isso também é desenvolvimento de habilidade que você certamente possui. Numa próxima aula, nós estaremos desenvolvendo outros termos, outras possibilidades de iniciar o texto e alguns desfechos. Um grande abraço. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.